Não aguarda, sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prélio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido e mostrar Que de fato é campeão Perfeita que ninguém passa Linha atacante de raça Perfeita que canta e vibra Perfeita que ninguém passa Linha atacante de raça Perfeita que canta e vibra O nosso alfiverde inteiro Sabe ser brasileiro Ostentando a sua fibra Perfeita que canta e vibra Obrigado.